Depois de cinco anos em obras, a reforma da maternidade municipal pode ser paralisada. A construtora pediu o rompimento do contrato, alegando que é por conta do município não ter transferido os serviços da maternidade para outro espaço. Então, a obra começou lá em 2019 e até agora não foi concluída. O repórter Pedro Marconi tem detalhes sobre essa situação. A construtora contratada em 2019 para reformar a maternidade municipal Lucila Balalai, no centro de Londrina, pediu nesse mês o rompimento do contrato. No documento protocolado na prefeitura, a empresa, que tem sede na cidade, faz inúmeras reclamações. A empreiteira alega, por exemplo, que o contrato estabelecer a execução da obra em 420 dias, e levando em conta a data da assinatura da ordem de serviço, a entrega deveria ter sido em outubro de 2020. No entanto, segundo ela, já foram mais de mil dias e o atraso de responsabilidade única e exclusiva do contratante, ou seja, o poder público municipal. Desde o início da obra, de acordo com a empresa, foram liberadas pequenas frentes de trabalho para a contratada, o que aumentou os custos dela e também gerou prejuízo significativo. No ofício, a empresa também cita que a análise das demandas é morosa e que mesmo aquelas garantidas no edital demoram meses para ter pareceres. Nós procuramos a prefeitura. O secretário municipal de gestão pública, Fábio Calazotti, disse que já vislumbra uma solução para esse problema e é por meio do diálogo. Vamos ouvir. Em relação à maternidade, é uma obra com aproximadamente 70% de execução até esse momento, talvez um pouquinho mais do que isso. Eu não tenho de cabeça o percentual, mas aproximadamente 70% da obra, a informação que eu tenho é que ela está executada. A empresa tem apresentado ali algumas situações que a gente está convocando. Eu conversei ontem com o meu colega secretário de obras, também de planejamento, de saúde, para que a gente sente, junto com a empresa, avaliemos o que é pertinente, quais são as demandas que a empresa tem, tendo que a nossa obrigação nesse primeiro momento é tentar fazer uma administração desses problemas que nos permitam finalizar a obra o mais rapidamente possível com a empresa que está atualmente contratada e vem fazendo essa reforma desde o início. Vem acontecendo em blocos e com a unidade funcionando de maneira concomitante. Em 2020, foi finalizada a construção do novo prédio do centro cirúrgico e, em dezembro do ano passado, uma cerimônia marcou a entrega da segunda fase da reforma da maternidade. Na época, a Prefeitura divulgou que faltavam apenas as intervenções na última parte definida no planejamento, na ala chamada de pós-parto, e segundo dados disponibilizados pela Prefeitura, a última medição, de maio, apontou que a obra está com 80% de execução e o contrato é de R$ 6,8 milhões, sendo que a empresa já recebeu R$ 5,5 milhões até agora. Para o RIC Notícias de Alondrina, Pedro Marconi. É, é uma série de situações. Você vê, oficialmente, eles falam 80%, o secretário fala 70%. Muita coisa é sempre obscura na Secretaria de Saúde, não tem transparência. Às vezes, a gente pede informação, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que você fique esperando semanas e eles ficam te enrolando, te enrolando, para não dar informação. O discurso aí do secretário é bom, mas eu fico me perguntando por que ele não respondeu a empresa a tempo, não foi mais rápido, né? As pessoas não têm condições de trabalhar com o poder público se não tiver o mínimo de eficiência, o mínimo de organização. A gente vê a reclamação lá da outra empresa no pai, colocou um monte de coisas também com relação ao atendimento e ninguém se manifesta. Não, está tudo perfeito, está tudo lindo. Pelo jeito, não está tudo perfeito, né? Como eu disse, o discurso é bom, mas, pelo que a gente está entendendo aqui, eles foram liberando em blocos. A gente entende também que a prefeitura não tem para onde transferir uma maternidade, vai ter que ir liberando por espaços, como acontece também em outras instituições de saúde que passam por reformas, né? É a maneira de fazer, infelizmente, mas você não pode transformar uma obra de 420 dias em mil dias. Aí o lucro da empresa vai todo pelo ralo, né? E aí é óbvio que ela não vai ter interesse nenhum em fazer isso. Então, precisa ter uma organização mínima dentro da prefeitura, precisa ter agilidade nessa análise de demanda, responder rapidamente a empresa para que as coisas andem, né? Para a empresa chegar ao ponto de se manifestar publicamente, colocando a situação, é porque está feio, né? E eu vou dar um outro exemplo. A gente está há duas semanas pedindo para a prefeitura como estão as cirurgias eletivas, né? Aí eles falam assim, ah, isso está acontecendo. Não, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber quais são as especialidades, quantas cirurgias estão sendo feitas por dia, por mês, né? Em que áreas, como eu disse, nas especialidades. O governo do estado liberou o dinheiro, quanto do dinheiro liberou? Porque o secretário veio aqui, pessoalmente, e nos disse que o dinheiro estava garantido, que o problema não era dinheiro. E agora fica enrolando para responder. Não era para estar na ponta do lápis lá, vamos dizer assim, na ponta da digitação lá da Secretaria de Saúde, saber onde está sendo feita a cirurgia eletiva, para quantas pessoas. Então, quer dizer, parece que não está sendo feita, né? A gente ainda está guardando essas informações. Eu imagino que a empresa passa pela mesma dificuldade.